E vamos à conversa com Zayda Freitas, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Sirania, no dia em que o país assinala Dia Nacional dos Direitos Humanos. Muito boa noite e obrigada pela sua disponibilidade, Zayda. Que desafios é que se impõe à Comissão Nacional dos Direitos Humanos, os 18 anos após a sua criação, neste contexto específico de crise em que o país está a viver? São muitos, não é? Porque nós estamos a falar dos desafios em si do país, mas também dos desafios da própria situação da CNDHC neste momento. Os desafios do país prendem-se sobretudo com estas crises que nós estamos a viver, aliás o mundo inteiro está a par destas situações e a questão das desigualdades em Cabo Verde acentuaram-se, acentuaram-se de tal forma que efetivamente o governo, portanto, o governo decretou uma situação de emergência econômica e social. De forma que nós vivemos momentos em que realmente as famílias estão com muitas dificuldades. E é preciso estarmos atentos porque as dificuldades na realização dos direitos econômicos e sociais, que é disso é que nós estamos a falar, da alimentação, da saúde, da educação, do emprego, a pobreza, portanto, são situações que acabam por desencadear outros tipos de situações, porque esta instabilidade social que nós vivemos neste momento acaba por acentuar situações de criminalidade, por exemplo, sobretudo nos centros mais urbanos. Portanto, a questão da segurança também é uma grande preocupação neste momento. Isto porque, efetivamente, os direitos humanos estão todos interrelacionados, interligados, portanto, ou seja, a não realização dos direitos econômicos e sociais acaba por trazer também um acentuar de situações ao nível dos direitos civis, que é preciso nós estarmos sempre muito atentos. E que tipo de queixas têm chegado à Comissão Nacional dos Direitos Humanos atualmente, não obstante sabermos que a Comissão não tem este poder vinculativo de decidir as coisas? Exatamente, portanto, nós analisamos as queixas que nos chegam e, portanto, entendendo que há, efetivamente, uma situação de alegada violação de direitos humanos, portanto, orientamos, encaminhamos as pessoas e fazemos recomendações no sentido da reparação dos direitos. E essas recomendações têm sido seguidas pelas autoridades? Portanto, temos tido um nível insatisfatório de implementação das recomendações. Aliás, eu diria que mesmo ao nível, portanto, das informações muitas vezes necessárias para analisarmos os casos, também há uma fraca colaboração entre as várias instituições. E aqui não falo só das instituições do Estado, mas a nível geral. Eu diria mesmo que, em Cabo Verde, esta questão das relações, o pouco diálogo entre as instituições, eu falaria até de relações éticas, da necessidade de começarmos a pensar a este nível, é extremamente importante porque interfere diretamente na vida das pessoas, não é? Portanto, ao enviarmos uma nota a pedir informações ou ao enviarmos uma nota com determinadas recomendações, se não tivermos o feedback, portanto, é o cidadão que apresentou a queixa, que acaba por ficar sem ver a sua situação resolvida. E o que é que a Comissão faz nesses casos? Perante o silêncio, a inércia de quem deve resolver os problemas? Não, não temos muito a fazer. Aí, o que nós fazemos é sempre que fazemos relatórios, por exemplo, constam dos nossos relatórios. Portanto, são observações que estão e que acabam por ser também analisados pelos órgãos dos tratados e também pelo próprio Conselho de Direitos Humanos. Por exemplo, nós agora, no próximo ano, Cabo Verde vai passar por um conjunto de avaliações, nomeadamente da revisão periódica universal e, portanto, é um momento também em que os estados pares avaliam-se entre si e, portanto, irá ser avaliado, portanto, o nível de implementação das recomendações. E nós, nos nossos relatórios, sobretudo os relatórios sobre a situação do país, fazemos questão de revisar sempre as recomendações que foram feitas pelos órgãos dos tratados e pelo Conselho de Direitos Humanos, no sentido de haver aqui, digamos, uma harmonia, obviamente, sempre que adaptada à realidade do país, para que, efetivamente, tenhamos resposta a esses compromissos. Falar em relatório, a Comissão tem os seus relatórios todos em dia, disse que vamos ser avaliados no próximo ano, já estão na posse de todos os elementos que permitam esta avaliação. Exatamente. Nós queríamos aproveitar, portanto, agora o Dia Nacional de Direitos Humanos, que era para fazer um fórum nacional sobre a revisão periódica universal, portanto, que é um mecanismo que é extremamente importante porque é um diálogo político, não é? Portanto, é diferente das avaliações dos órgãos dos tratados, que são os comitês de peritos que avaliam, portanto, os estados. Neste caso, são os países que se reúnem, portanto, em Genebra, e avaliam-se entre si. Cá Verde foi avaliado em 2018 e, portanto, agora vai ser a quarta vez que nós vamos ser avaliados. E a esse nível nós recebemos cerca de 159 recomendações. E é importante, todos os intervenientes neste processo, e aqui eu falo da sociedade civil, da Instituição Nacional de Direitos Humanos, neste caso, da CNDHC, das instituições do Estado, todos os intervenientes, os parlamentares, todos têm que fazer parte deste processo, não só para analisar o nível de implementação das recomendações, mas também para prepararmos todo este processo de elaboração do relatório. Como sabe, a responsabilidade da elaboração dos relatórios do Estado, portanto, neste caso, portanto, é do governo, mas depois a CNDHC, enquanto Instituição Nacional de Direitos Humanos e a sociedade civil, devem realizar, elaborar e submeter os seus relatórios sombra, também dando conta da sua visão, um relatório crítico, um olhar diferente, acerca tanto do relatório que foi realizado pelo Estado. A Comissão tem estado a fazer os seus relatórios, mas é preciso também que o Estado também submeta os seus relatórios. São complementares? São complementares e é uma forma dos órgãos, portanto, quer das Nações Unidas e quer, neste caso, também da União Africana, não é? terem uma visão alargada da situação dos direitos humanos, ou seja, isto não quer dizer... Alguma vez a avaliação das autoridades e da Comissão Nacional dos Direitos Humanos não bateram? São relatórios diferentes, até porque o relatório do Estado... Mas não se contradizem? Poderá haver situações em que não estejamos completamente de acordo e aqui este não estar acordo tem um aspecto positivo, porque é a chamada de atenção, às vezes por determinadas dimensões, porque normalmente o Estado, quando faz o seu relatório, portanto, acaba por elencar um conjunto de medidas, de decisões que foram tomadas. A CNDHC e a própria sociedade civil analisam a efetivação dessas medidas. É por isso que eu estou a perguntar, porque nem sempre o que se diz faz. Ou seja, ao ter estes relatórios, é uma forma também, e por isso é que nós chamamos um diálogo construtivo do próprio Estado, também avaliar se as medidas que estão a tomar, normalmente, obviamente com as melhores das intenções, mas estão a ter um impacto efetivamente desejado. Por isso é que este momento é extremamente importante. Agora, na sua perspectiva, pelo que falou até agora, o que é que irá certamente constar do próximo relatório dos Direitos Humanos em Cabo Verde? Portanto, ao nível da revisão periódica universal, é um relatório extremamente importante. Nós vamos ser avaliados em novembro de 2023 e creio que no mês de junho, portanto, já os relatórios devem ser submetidos. E é um relatório que é preciso tempo para a sua preparação, porque avalia o nível geral dos Direitos Humanos, ou seja, avalia todas as dimensões dos Direitos Humanos. Então, neste momento, o que é que se tem que fazer? É analisar as 159 recomendações que nós recebemos, articular com os vários setores que, de alguma forma, têm responsabilidade na implementação daquelas recomendações para sabermos... Ou seja, ainda há tempo de corrigir algo que esteja errado até... Ainda há tempo. Agora, temos que fazer isso já. E foi por isso é que a Comissão, era isso que eu ia dizer, em articulação com a representação em Dakar, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, queremos organizar um Fórum Nacional, com a participação de todos os intervenientes, para começarmos a preparar para este processo. O Estado, aqui, representado pelo Governo, para que se prepare para a realização do seu relatório, a Sociedade Civil e a CNDHC, para que, efetivamente, o Conselho de Direitos Humanos tenha a possibilidade de avaliar estas dimensões de uma forma mais alargada, com olhares diferentes. Como é que vê a decisão eminente do Governo de extinguir a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, às vésperas desta avaliação que se vai fazer agora, para integrar na Provedoria de Justiça? É crítico, e é crítico, sobretudo, numa altura em que, para já, temos que unir esforços para este momento de avaliação e, digamos que esta indecisão, ou seja, este momento em que, efetivamente, as coisas não estão, há uma decisão do Governo, mas que passa, a decisão final será sempre do Parlamento. Este momento de indecisão, em que nós devíamos estar todos juntos, é preparar para este momento da avaliação tão importante, e como eu disse, isto é um debate político extremamente importante, pode atrasar todo este processo. Está a afetar o trabalho da Comissão em si? E afeta profundamente o trabalho da Comissão, porque nós não conseguimos planear, em termos de recursos, também, neste contexto de indefinição, portanto, estamos com imensas dificuldades. Aqui, o que ajuda o trabalho da Comissão, portanto, é a confiança e a forte parceria que tem com entidades internacionais, que continuam, portanto, a acreditar no nosso trabalho e apoiar o nosso trabalho. E, portanto... Acha que é uma decisão sensata extinguir a Comissão neste momento em que os direitos e as desigualdades são mais acentuados com as crises? Também o momento que se está a viver é um momento de profunda fragilidade. E nós estamos a falar de um país em que o nível de realização da cidadania ainda não é satisfatório. Ou seja, nós ainda precisamos ir ter com as pessoas e dizer-lhes que têm direitos, quais é que são os seus direitos e que mecanismos é que podem desencadear para fazer valer os seus direitos. Ou seja, no momento de uma fragilidade em que realmente acentuou profundamente os nossos direitos económicos e sociais, que já eram a nossa maior fragilidade, parece-me que é preciso parar e repensar nesta decisão. Mas, como eu tenho vindo a dizer, isto obviamente é uma decisão política e se esta decisão for tomada, portanto, nós estaremos a colaborar para que efetivamente as coisas corram da melhor forma sempre para o bem dos caverianos. Mas, enquanto órgão consultivo do governo e que tem um mandato para se pronunciar nessas matérias, o nosso parecer não é favorável. Aliás, os comissários já tiveram oportunidade de se manifestarem neste sentido. Agora, no dia em que se assinala os 30 anos da Constituição da República Democrática, comemoramos também o Dia Nacional dos Direitos Humanos, fala-se muito na necessidade de se fazer eventuais alterações na nossa Constituição. No seu entender, que alterações faria para se salvaguardar melhor os direitos humanos, o cumprimento dos direitos humanos em campo? Eu, daquilo que é a análise que eu faço da Constituição, para mim, realmente o mais urgente não é tanto a sua alteração, mas a implementação efetiva daquilo que lá está. Porque nós temos uma boa Constituição, temos uma Constituição amiga dos direitos humanos. Se nós formos ver, muitos dos direitos fundamentais que estão previstos na Constituição, estão plasmados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É preciso, é realmente unir esforços e de uma forma coordenada e concertada. E aqui eu falo da ação de todos, porque muitas vezes colocamos tudo muito nas mãos do governo. Obviamente que o governo tem a obrigação de fazer todos os esforços para efetivar os direitos humanos. Mas nós todos temos que fazer a nossa parte, a responsabilidade é de todos nós. E o que é que a Comissão está a fazer para assinalar a IFMED de hoje? Portanto, nós amanhã estaremos numa escola secundária, com alunos do décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano, porque a nossa aposta é na juventude. Portanto, nós queremos que, efetivamente, esta geração seja muito melhor do que a nossa. e que tenham realmente os princípios dos direitos humanos muito bem incutidos e para que quando forem adultos e se sentarem à mesa para discutir, não haja guerras, não haja conflitos e haja uma resolução pacífica das situações. Para que tenhamos que tirar aos conscientes dos seus direitos, mas também dos deveres. Sem dúvida. Muito obrigada, senhora Presidente, pela sua disponibilidade em estar aqui connosco. Uma boa semana para si. Obrigada, Nazaré.